Olá, muito bem, mais um bate-papo aqui na Rádio Laura e dessa vez Pedro Henrique Lopes. Vamos falar sobre a peça O Que Sobrou, um assunto que eu gosto muito, me interesso muito porque felizmente ou infelizmente eu vivi, Pedro. Vamos falar sobre, vamos lá para abril de 64? 31 de março para 1º de abril. 31 de março para 1º de abril, rapaz, que coisa, né? Sim. Aí fecharam tudo, fecharam o congresso, fecharam tudo. Pelo que eu li, sim, né? Pelo que você li, é ótimo. Pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, sim, parece que foi nessa madrugada que mudaram os rumos da história recente, fechando o jornal, mudando o que seria impresso e entregue para a população no dia seguinte. E eu brinco que é pelo que eu li, sim, porque eu nasci depois do de 85, né? Eu sou de 86 e uma das nossas vontades com o que sobrou, que é esse projeto de teatro, é exatamente investigar o que sobra, né? O que a minha geração e as gerações seguintes sabem sobre o período militar, sabem sobre a ditadura, sabem o que aconteceu de 64 a 85 sem ter vivido. E eu lembro muito que na escola, o meu livro de história tinha exatas duas páginas sobre ditadura militar. Era uma página e outra só, não era nem frente e verso. E aí tinha, tipo, cada presidente, um parágrafo sobre cada um, e embaixo um parágrafo sobre AI-1 até o AI-5. E era tudo que eu aprendi, por exemplo, até a oitava série, que agora é o nono ano, né, que mudou tudo, sobre ditadura. E aí isso começou a me intrigar muito e eu pensava, quando eu comecei a descobrir essas histórias, né, já no ensino médio, que é quando as coisas ganham um pouco mais de profundidade, né, principalmente quando você estuda História do Brasil, isso começou a me intrigar muito. E eu lembro que eu, jovem, assim, fiquei pesquisando, procurando, querendo saber sobre isso. A música sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E eu lembro que com 15 anos, 14 anos, eu comecei a ouvir muito Elis, não sei porquê, não sei de onde, mas eu comecei a gostar muito de ouvir Elis regindo. Eu lembro de eu falar pra minha mãe, mãe, eu quero um CD de Elis. Ela falou assim, isso não é coisa de criança, isso é coisa de adulto, isso não é coisa de criança. Verdade. E ela falou assim, se você continuar com essa vontade até mais velho, eu te dou um CD. Eu lembro que quando eu fiz 16 anos, eu ganhei uma coletânea com os sucessos de Elis, e aquelas músicas me intrigavam, porque Elis foi muito voz resistente através da música, né? Muito, é. Ela gravou muito Milton, gravou Gil, gravou, enfim, os grandes compositores da época, quando ela lançou, ela gravou, né? E aquilo, ouvindo aquelas músicas, me davam ainda mais sensação sobre o que será que aconteceu, sabe? E aí eu lembro que, eu não sei exatamente quando, quando foi o estopim, que eu comecei a pesquisar isso de fato, pra que isso virasse um texto de teatro, um texto, quando que essa pesquisa virou uma dramaturgia, né? Ah, então no início você não tinha esse projeto? Não, no início era uma curiosidade, uma inquietação sobre saber o que tinha acontecido. Mas, assim, por quê? Por quê? Também não sei dizer. Me chamou a atenção o assunto, o fato das pessoas não falarem muito sobre aquilo, de você não ver isso estampado, assim, pensando hoje em dia, olhando pra trás. Mas você entende tudo. Entendo. E a minha geração, a gente nasceu sem saber muito, cresceu sem falar sobre isso. sobre a história recente do nosso país. E acho que não falar sobre tem impactos significantes e significativos na sociedade, positivos e negativos. E acho que a minha geração é o reflexo disso. Se a gente... Eu brinco que eu tô com 36. A minha geração, a gente começou a... A gente nasceu, não tinha computador, né? Pra todo mundo. A gente... Eu lembro de fazer prova de mimiógrafo no começo. No começo da escola. E ainda durante a escola eu já tava entregando trabalho no computador. Muito doido isso. É. Muito rápido. Muito rápido. A minha geração, de quem tem 30, 40, pegou a inserção do computador na sociedade como um meio de acesso pra todo mundo. Ou pra quase todo mundo, que até hoje não é pra todo mundo. O celular. O celular virando. Eu lembro, eu ganhei meu primeiro celular. Eu tinha... Eu tava no segundo... No ensino médio, segundo grau. E era só um... Só usava pra ligar. E hoje em dia, meu irmão que tem 20, ele não usa o computador. Ele faz trabalho de faculdade e ele entrega fazendo pelo celular. Digita no celular. E não fala como telefone. E não fala... Pouquíssimas vezes ele atende. Pouquíssimas vezes no telefone. É verdade. É isso. É isso. E a minha geração pegou essa transição. Só que é uma geração que ao mesmo tempo que foi exposta a muita informação, muita coisa que a gente devia ter visto, ou lido, ou sabido, a gente não soube. E acho que a minha inquietação vem desse lugar, assim, de tentar entender o que aconteceu. Tem tão pouco tempo que isso aconteceu, tipo, um ano antes de eu nascer, não podia nada. Não que tenha sido uma ruptura exata de um dia pro outro, né? Eu pensei que você fosse falar assim, não foi por minha causa. Não porque eu nasci, né? Eu nasci, então acaba agora. A ditadura entra. Mas é... E a peça trata exatamente do quê? Dessa tua inquietude? Então, partindo dessa investigação, eu cheguei no livro Os Fornos Quentes, do Reinaldo Guarani, que é um sobrevivente que foi exilado, foi preso, passou por tudo. E o Reinaldo conta a história de duas pessoas. Uma dessas pessoas já tinha tido acesso porque estava tendo, na época, um processo sobre uma mulher que ela não era exata, oficialmente, uma vítima da ditadura, porque ela se suicidou no exílio. E, então, como ela se suicidou no exílio, não colocavam ela dentro do pacote das pessoas mortas pela ditadura. Parâmetro, né? Isso. Não foi morta nos porões da ditadura, por perseguição, nada disso. Apesar dela ter sido extremamente torturada e... É, você acha que ela se suicidou por quê, né? Então, e aí é onde entra a investigação da Comissão Nacional da Verdade. Sim. E aí é provado e comprovado que ela começou a ter alucinação, pesadelos, por conta de tudo que ela viveu no Brasil. E com o processo de redemocratização e com a possibilidade dela sair da Alemanha, onde ela estava, terceiro país de exílio. Ela foi primeiro para o Chile, depois para a Bélgica e para a Alemanha em seguida. A possibilidade dela de voltar para o Brasil começou a realmente enlouquecê-la, acabar com a sanidade dela. E aí, na Alemanha, ela se mata se jogando nos trilhos do metrô. E aí, o trabalho da Comissão era de realmente colocar a Dora, que é essa mulher, dentro da lista. Dessa dignidade de que, sim, ela é uma vítima da ditadura, mesmo que... Nem consigo dizer indiretamente, mas ela é uma vítima. E aí, eu vi esse caso e falei, nossa, isso é interessante. E aí, comecei a pesquisar sobre a Dora e sobre tudo isso que aconteceu. E aí, eu cheguei no livro do Reinaldo, que era marido dela, companheiro dela. Marido não, companheiro, na época que eles estavam no exílio, do Chile até a Alemanha. E ele contando toda a trajetória deles e de algumas outras pessoas, de alguns militantes, alguns militares, como que as histórias se cruzavam. E com muita humanidade, sabe? Contando não só um lado da história, mas contando como tudo acontecia ali dentro daquele ecossistema. E a partir daí, eu comecei a desenvolver... Eu já estava desenvolvendo uma dramaturgia, mas quando encontrei com o livro do Reinaldo, que tinha essa espécie de pesadelo, eu falei, cara, eu acho que o que sobrou para essas pessoas é um pesadelo. E o que sobra para a gente, sem acesso, é tudo que a gente consegue ver através de livro, através de história, através de depoimento. Porque a gente nunca viveu isso e a gente não vai viver, se Deus quiser. Mas que a gente... Então, o que sobra para a minha geração é o material que a gente pode se debruçar para poder investigar essa história de alguma forma. E para a geração que viveu isso, o que sobra é a dor, é o trauma. Para muitas pessoas não sobrou nada porque não foi impactado, ou não teve contato, não teve acesso. E acho que... E assim nasce o espetáculo, sabe? A gente brinca que ele tem um formato meio de um documentário, porque a gente usa vídeo, a gente usa documento o tempo inteiro, nada que está ali é inventado. Eu costurei a linha V e fui organizando. E música? Música está lá também, porque... Porque eu acho que a música foi uma válvula de escape tão forte na época. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tentou fugir de algumas coisas que são muito já conhecidas, como o Cálice, como Roda Viva e outras coisas que são tão presentes já na cultura, na memória brasileira, com músicas de resistência. Mas a gente tem muita música dentro do espetáculo. A gente tem algumas coisas do Clube da Esquina. A gente tem o suíte do Pescador, do Caymmi, porque, apesar de não ser uma música exatamente de resistência, o Minha Jangada vai sair para o mar. Essa música? Toda vez que alguém era solto dentro dos presídios, principalmente nos presídios de São Paulo, os outros presos políticos cantavam isso para a pessoa. Então, essa força da música, de Minha Jangada vai sair para o mar, isso tudo está presente dentro do espetáculo. E a música tem um papel fundamental para o que a gente constrói em cena. Porque um documentário é isso, é tudo o que foi registrado na época sobre o que a gente está recontando ali, contando do nosso jeito. E você ainda agora falou assim, como é que você consegue falar disso? Eu não estou falando que é pela idade e tal. Não estou falando em primeira pessoa como alguém que viveu. A ideia do espetáculo é exatamente falar sobre as heranças do que sobrou para quem está aqui hoje. Eu fiz essa pergunta porque é uma sensação estranha. Eu falei para você, que pena você não viveu a ditadura. Que pena pelo teu lado, pela inspiração da peça, pelo teu lado artístico. Teria sido muito bom você ter vivido esse local. Mas, evidentemente, era o inferno. Era o inferno. Para começar, você não ia poder fazer essa pesquisa lá, naquele momento. Não ia poder fazer. Sob pena de morrer mesmo. Literalmente. Literalmente fracassar. Mas, assim, nem todo mundo que escreve sobre a história do Brasil viveu a história. Ninguém é obrigado a ver o grito da independência. Ah, não posso falar porque eu não estava lá. Mas, para você ver como ainda é recente. Ainda é recente, não matematicamente, mas eu acho que na alma ainda é recente. Uma pergunta que não tem a ver com o espetáculo, mas tem a ver com o Pedro, você. No ano passado, quando o Brasil começou a ficar bem estranho, bem bipolar... Ano passado? Ano passado. Eu diria um pouco antes. É, vamos dizer. Não, é porque teve a eleição. A eleição é só o resultado. É, só o resultado. Tá bom, você está certo. Perfeito. Mas, assim, quando as pessoas pediam a volta da ditadura, como é que você ouvia isso? Tem gente que pede a volta do império. Mas essa é a tua resposta? Eu não quero. Não, não. Minha resposta, sendo bem polido e educado, é essa. É, mas eu não queria você polido, não. Eu acho que as pessoas ou se esquecem... Não entenderam, né? O mais doido para mim é que a maioria das pessoas que pedem a intervenção militar e a volta da ditadura são pessoas que viveram nessa época. Sim. Só que existem diversos... A população é enorme. O número de mortos políticos, por exemplo, para a ditadura, se você for comparar com a ditadura chilena, se você for comparar com a ditadura argentina, entre muitas aspas, é pequeno. É pequeno. Então, as pessoas que são impactadas, que foram impactadas pela ditadura e brutalmente impactadas, e que não têm noção de que essas pessoas que foram impactadas, que estavam lutando, questionando, que estavam realmente questionando o que estava, o status quo do país naquele momento, fazem a diferença no que a pessoa tem de vida hoje, se ela não foi afetada diretamente, ela esquece. Esquece no sentido... E foi um fato, né? É isso. É isso. Acaba esquecendo. Se você tem sua vida muito tranquila financeiramente, seus pais eram ricos, abastardos, e é isso. Você nunca se envolveu com o pensamento mais crítico de dentro das universidades, que era muito onde começavam os movimentos. Para você não faz nenhuma diferença. Porque vai se envolver, né? É, e eu acho que a gente tem uma tendência a olhar para trás e pensar, era tão bom. A gente mesmo, pensando sobre nossa adolescência, nossa infância, a gente olha para trás e fala, nossa, se pudesse ser criança de novo, era tão bom, faziam tudo para mim. Você acha que é isso também? Acho que tem um pouco desse romantismo do passado, também, nas pessoas que olham para trás e pensam, nossa, era tão melhor, porque... Não é que era melhor. É que a pessoa que hoje tem 70, naquela época era jovem, saía, passeava, ia para baile. E quem é jovem hoje, naquela época... Não era nascido. Ou então não tinha boleto para pagar. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E aí, eu acho que existe uma falsa ilusão de que o passado é sempre melhor que o presente. Salvo as exceções, né? Mas, assim, em geral, acho que isso é um pensamento que domina. E se você não foi afetado pela ditadura, e se você só tinha acesso ao que a imprensa e os militares falavam na época, a imprensa a favor e censurada, não a favor, mas censurada, para você eram mil maravilhas. As notícias eram sempre que o país estava crescendo, que estava tudo dando certo, que vamos modernizar tudo, indústrias e transamazônica, e modernidade. É, eu me lembro muito da Semana do Presidente. Não sei se você lembra ou você sabe disso. Eu lembro porque... Quando eu... Ainda era a TVS, né? TV Silvio Santos. Exatamente. Quando eu era criança, ainda passava isso. Eu lembro. A Semana do Presidente. Era uma flâmula com verde e amarelo, escrito Semana do Presidente, branco. Eu lembro. E isso não é material de pesquisa, não. Eu lembro disso, lembro. E é isso. Se você não brancasse, informação você não tinha. A vontade de conversar com você sobre esse tempo é muito grande. E daria uma entrevista idem também. Muito grande. Mas a peça, a peça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é eu estou diante de um menino. Quase. É, um menino que não... Estou de vigor para dar peça. Para dar uma... Mas, assim, quantas pessoas no palco? Três. Três pessoas no palco. Quem são? Eu, a Júlia Gorman e o Rodrigo Salvadoretti. E a direção é do Diego Moraes, figurino da Carol Burgo, cenário do Diego também, luz do Diego com o Lúcio Bragança Júnior. E ninguém é nascido antes de 1985. Todo mundo é de 86 em diante. É bom, é bom. Que bom. E personagens? Quem é quem? Então, nós três fazemos muita gente. Porque como a história é muito grande, né? É, por isso que estou perguntando. Porque tem... Para a gente dar conta. Mas eu vivo mais o Reinaldo. Eu sou o Reinaldo, né? Quando o Reinaldo aparece, sou eu. Sim. O Rodrigo Alshael, que é o Alshael Charles Schreier, que foi um militante... Foi o primeiro... A primeira morte por tortura documentada e divulgada pela Veja. E... Ele era um judeu e ele dividia apartamento com a Dora. Nessa época. Na verdade, a Dora estava escondendo ele lá. Ele estava com os papéis importantes do Médici. Tudo pelo que eu pesquisei, tá? E... E aí, ele e a Dora são presos juntos e ele morre durante a tortura, logo nos primeiros dias. E aí, quando ele morreu, disseram que tinha sido suicídio. Que ele tinha se suicidado. Que ele tinha... Primeiro, disseram que ele tinha resistido à troca de tiro com a polícia. O que é meio verdade. Mas depois dizem que ele morre... Que ele se suicidou. E aí, a luta da família dele... Porque no judaísmo, se alguém se suicida, você é visto como um assassino. E aí, você não pode ser enterrado junto com a família. Tem... Tipo, você perde... Como se fosse todo o ritual da pessoa. É, porque é quase um glamour, né? É. E aí, a família do Chael, junto com alguns militantes da época, eles se reuniram para provar que o Chael não tinha se matado. E aí, chamaram uma outra junta médica, refizeram o laudo médico, refizeram o atestado de óbito. E a Veja divulgou e foi a primeira vez que uma revista brasileira deu notícia sobre a existência de tortura e de morte por tortura. E a Dora, que é outra personagem que faz a Júlia Gorma, que é brilhante o trabalho dela com essa construção dessa personagem, é uma menina que era estudante de medicina, se envolve na luta. E tem uma frase que eu acho super bonita, que é do texto que fala que ela cansou de curar a dor das pessoas para curar a dor do mundo, para tentar curar a dor do mundo. E a Dora é isso. É um personagem que tenta abraçar o mundo, tenta melhorar a vida das pessoas. A Eli e o Chael se conhecem fazendo um projeto social de médicos, com médicos entrando dentro de favelas, que nem eram chamadas de favela naquela época. Acho que se chamava o BC, União Brasileira das Comunidades, uma coisa assim. Não lembro exatamente. E aí somos nós três dando vida a esses três personagens, entre muitos outros, porque a Júlia também faz a mãe do Chael, eu faço diversos militares. E como a gente fala sobre o que sobrou, além da gente recontar o passado, a gente também dá uma investigada nos resquícios do que tem no período militar hoje em dia. Então são pessoas que pedem a volta da ditadura, a volta do império. São pessoas que estão bitoladas jogando Candy Crush, que não prestam nem atenção no que está acontecendo à sua volta. E isso tudo, a gente, pela pesquisa e pelo nosso entendimento, também é resquício e reflexo de uma sociedade que foi muito bitolada o tempo inteiro. Porque se você pega, por exemplo, a Argentina, a Argentina é muito mais politizada do que o Brasil, mas eles nunca deixaram ninguém esquecer. A Alemanha, se você fala o nome de Hitler lá fora, é uma ofensa para eles, porque eles sabem o que aconteceu. Lógico que tem um movimento de extrema direita que estão surgindo nos porões do mundo, mas em geral é assim. Aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente tem avenida com o nome do extra. Coisas do tipo. É um deputado que chega homenageando torturadores em plena plenária e esse cara não ser preso. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, eu acho que o fato da gente ter essa geração toda que não falou sobre nada, influencia e resulta em tudo que a gente tem hoje. E a faixa etária da plateia? Então, a gente está indo para a nossa segunda semana hoje. A nossa primeira semana foi semana passada e é muito diversificada. Muito diversificada. Acima de 16 até 70, 80. A gente teve a honra e o prazer de ter o Reinaldo, que é um dos personagens da peça, com a gente na sexta-feira, lá assistindo o espetáculo. e para a gente foi super emocionante. E é muito... Imagino. É, sim. E é muito interessante ver tantas pessoas que tiveram envolvimento com a luta armada, com os posicionamentos contra a ditadura, naquela época, indo assistir a gente e dizendo coisas do tipo era assim que a gente sentia as coisas. Por exemplo, tem um momento da peça que é uma rave. Começa uma música alta. E aí, um... Eu até esqueci o nome dele. ele foi na sexta-feira também e ele falou assim, olha, não tinha música eletrônica na época, mas a sensação era exatamente essa, de sufocamento, de putz, 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 na cabeça. Então, quando vocês trazem isso em cena, é muito doido porque eu revivo aquilo tudo sem ter vivido desse jeito. Ficamos super felizes e lisonjeados. É verdade. É uma licença poética. É, sempre. Foi uma licença poética que vocês fizeram, mas que, no fundo, deu o resultado. Sim, super. E alguém depois vem falar, assim... Deve haver emoção, né? Muito. A gente escuta... Deve haver emoção. A gente do palco escuta... É. Muita gente fungando, muita gente no final do espetáculo. É um espetáculo que não é leve, né? Não tem como ser. A gente está falando sobre um período que é difícil, sobre os impactos disso hoje em dia. Nossa protagonista, que é a Dura. A gente tem todo um trajeto de... Não, tem todo um trajeto de comprometimento mental, né? Que hoje em dia está tão em alta a gente falar sobre saúde mental. Naquela época não se falava quase sobre... Os problemas eram outros. Então, falar sobre a psicologia do ser humano e sobre que ele precisa fazer terapia, porque ele precisa se entender, porque ele precisa desafogar os traumas dele. Era impensável. Ou era... Frescura. Era pouco. Pois é, ou frescura. Então, a gente trazer isso e mostrar esse trajeto de saúde mental ou da falta dela no espetáculo também tem sido bastante... A gente tem percebido bastante impacto no público. Já houve militar vendo a peça e qual o resultado disso? A gente está na segunda... Indo para a segunda semana. Então, a gente já teve duas apresentações. Vocês não têm muita... A gente teve pessoas que são herdeiros de militares, sobrinhos, filhos, pessoas que, inclusive, pediram volta da ditadura durante o tempo agora. E muita gente falou assim... Porque é muito doido isso que eu vou falar, mas as pessoas concordaram com o que estava sendo colocado em cena. Em nenhum momento as pessoas se sentiram ofendidas. porque, mesmo se você vai perguntar nos quartéis, as pessoas sabem que... Sim, sim. Não é? Que a dita... O militar vai se vangloriar. Não é nosso objetivo ofender ninguém. Pelo contrário. Não existe muito um certo ou um errado. É a história. É a história. É como ela aconteceu. Interessante isso que você falou agora. Muito bom o que você falou agora. É isso. Se a gente vai com julgamento, a gente não consegue estudar a história. e, assim, tem uma parte da peça que a gente fala sobre o esvaziamento dos sonhos juvenis. Você acha que quando eles começaram a mudar o mundo, vamos trazer o mundo, começaram a se ferrar? Começaram a ser presos? Começaram a ter que mudar de país? Você acha que isso não esvazia o sonho? Não bota uma rachadura no seu sonho lindo de cristal? Coloca. É a gente. É o nosso dia a dia. Sim, sim. A gente sonha, sei lá, em ser médico. Aí começa a fazer faculdade de medicina. Tem que estudar horas e séculos e livros e não é exatamente... Aí vem um mentor seu que é meio estranho, que dá qualquer laudo para a pessoa, coloca qualquer coisa no... Cara, vai... Seu sonho vai... Vai minando. Vai esmoercer. Vai morrendo, assim, secando. Eu acho que... Isso a peça também traz. De você falar, assim, que pátria, que pátria que a gente está defendendo. se o céu daqui é o mesmo céu que a gente tem no Chile, se é o mesmo céu da Alemanha, se a terra é igual, se a grama é igual. Que pátria. Porque alguém lá atrás dividiu e falou assim, isso aqui é meu, isso aqui é seu, e hoje em dia a gente está aqui culpado por isso, tendo que pagar por essa divisão de terra que fizeram lá atrás, porque é isso. A pátria não existe, se você parar para pensar. São teudos que cresceram e que hoje em dia tem presidente. É, na verdade, a terra, né? A terra não é plana. Se Deus quiser. É, a terra não é plana e, enfim, nós estamos todos juntos ali, né? Sim. Eu acho o tema muito interessante. Vou ver. Vou ver a peça. Gosto muito desse tema. Devo me emocionar porque eu tive um avô que era da Marinha Mercante, não na Marinha de Guerra, Marinha Mercante, e ele viajava muito. até um dia que ele comprou ou ganhou um rádio receptor que colocava as informações das viagens dele e ele falava. Ele não sabia se a família dele estava ouvindo. Então, à noite, nós deixávamos o rádio ligado. Não era rádio de música. Não, era um rádio especial. Tipo um rádio amador. Sim, sim. E ele colocou na sala da casa dele, e eu morava lá, e de vez em quando ele entrava falando Alô, família? Família, sim, tudo bem? Estou aqui na África. Parapá, papapá, 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 o tempo está bom? Ele não sabia se você estava ouvindo, mas ele falava. E de vez em quando nós recebíamos isso. até um dia que um vizinho militar descobriu que nós tínhamos um rádio lá e dois militares foram lá para pegar o rádio. Porque achavam que era mensagem subversiva e que aquele rádio poderia transmitir também. Então, eu me lembro que meu pai e o meu tio, filhos do meu avô, foram à delegacia para explicar que aquele rádio não transmitia. mas por via das dúvidas eles deram fim ao rádio. Eu vi isso. Eu senti isso. Eu lembro o meu pai enterrando livros julgados subversivos. Enterrando. Por que está enterrando? Alguém pode chegar aqui em casa? Sim, eles podem vir aqui em casa. Como? Vocês moravam onde? No Meia. No Meia. Essa história do rádio que eu contei já era em Copacabana. mas meu pai enterrando os livros era uma coisa assim muito... Ficou muito na minha cabeça. Porque para mim livro era livro, né? E como é significativo a coisa de enterrar um livro. É, você imagina, né? Enterrar um livro é enterrar toda a cultura, né? Todo o passado do país. Eu fico imaginando assim. Eu não lembro nem onde ele enterrou e nem o que ele enterrou. Mas eu me lembro dele enterrando com uma certa pressa. Uma certa urgência. Porque já tinha acontecido ali perto. de, sabe, vai para a delegacia porque está com um livro subversivo. É uma coisa muito louca, né? É. E a zona norte do Rio tinha muito aparelho, né? Que era um apartamento. Tinha muito. É. A Dora e o Cheá foram presos em Bangu. É, pois é. Então, assim... Era no Riachuelo. Enfim. Eu... Eu... Eu ouvia isso, né? A volta da ditadura vai solucionar muita coisa e eu ficava impressionado. Vai solucionar o quê? É, eu não sei, não sei. Mas vamos lá. Serviço da peça. Serviço da peça. Serviço da peça. Os serviços da peça. Uma parte boa. Esse papo super leve. Não, mas assim... Não... Foi o que você falou. Não dá para ser leve. Não dá. Até... Dá para ser leve se nós tivéssemos hoje uma coisa completamente diferente, um mundo completamente diferente. Isso não é a realidade. Então, ainda tem muito... O vento vem ainda, sabe? Ainda sopra o vento. E você sente esse vento de vez em quando. Sim. Nós ficamos... Ficou ventando muito tempo aí, né? O Vendaval... O Vendaval. Terrível. É. Mas então... O espetáculo está no Teatro Glaucio Gil, que é em Copacabana, um espaço da Funarge, um espaço público, que a gente fica muito feliz de ter recebido... Inclusive, o presidente da Funarge foi na estreia... Para ele é ótimo, né? É. E porque... É isso, né? A gente está falando de política no espaço que é político e é público e é do governo. E para a gente é super importante ter o aval de todo mundo que está envolvido, né? Então, a gente está no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, quintas e sextas só, às oito horas da noite, só até o dia cinco de maio. Então, tem poucas apresentações. E quem precisar de mais informação, quiser comprar ingresso antecipado, entra no Instagram. É só botar o que sobrou teatro. Lá tem os links todos, tem as informações o que sobrou teatro. E aí, lá, eles podem comprar ingresso antecipado, tirar dúvidas e afins. E sua rede social? Minha rede social é Pedro H.M. Lopes. Tudo junto. L-O-P-E-S. Pedro H.M. Lopes. Para me seguirem, quiserem compartilhar, mandar perguntas. Pedro Henrique Lopes. Pedro Henrique Lopes. Isso. Bom, é importante quando, sendo muito sincero, quando eu li a sinopse e recebi a agenda, eu fiquei muito curioso de bater esse papo com você. Porque eu acho que vocês estão fazendo um serviço extraordinário de mostrar para esse público mais jovem o que aconteceu e lembrar, deixar bem acesa ainda essa luta que nós temos diariamente. Sim. E é diário. Parabéns. Parabéns para você. Parabéns pela peça. Parabéns pela ideia. Até agora eu não descobri como é que foi isso. Não entrou na minha cabeça que um menino, nascido um ano depois do término da ditadura, quis estudar o tema. Tanta coisa para você estudar. Você foi estudar. Vai jogar videogame, garoto. Pois é, mas é que bom que existem pedros assim. Obrigado, Pedro. Um grande abraço. Eu que agradeço. Sucesso. Espero que isso reverbere para muitos locais porque é muito importante saber que foi, sim, um momento muito difícil, que não pode mais voltar, mas que aconteceu. Sim. E a gente precisa saber. E eu agradeço muito pela oportunidade e pelo espaço de estar aqui conversando com vocês na Rádio Laura que sempre é um prazer. Agora, a última pergunta que é para todo mundo. Última pergunta. A última pergunta. Qual a sua relação afetiva com a Casa de Cultura Laura Alvim? Eu já vi muita coisa legal aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Eu acho que, para mim, as salas de teatro, tanto o porão quanto a sala maior, para mim, sempre representaram um lugar de muita qualidade teatral, de inovação, de pesquisa. Então, para mim, toda vez que eu entro aqui, eu sei que tem muitas outras coisas acontecendo dentro da casa como um todo. Está bonito, não é? Está lindo. Está lindo, sim. Mas, como eu sou do teatro, para mim, é o teatro, são as salinhas de teatro que gritam no meu coração. Eu já vi muita, muita, muita coisa legal aqui. Muita coisa legal. E vai ver bem mais agora. É, se Deus quiser, segue tendo, segue tudo. Eu acho que, com essa volta pós-pandemia, a retomada mesmo dos espaços públicos, pela cultura. A cultura está diferente, né? A cultura. Eu estive batendo um papo com o presidente da FUNARG e a gente percebe o brilho nos olhos, sabe? Porque não é uma política. Não, e junta a FUNARG com a SESEC também, que é a Secretaria de Estado e Cultura aqui do governo do Estado do Rio de Janeiro, junta com a Secretaria Municipal de Cultura, que também tem um trabalho que é super forte, junta com o Ministério da Cultura em Brasília, que está retomando, está refazendo tudo. Então, para a gente que trabalha com cultura e que sabe da importância que a cultura tem dentro da população mesmo, dentro da evolução da sociedade, é lindo de ver. Para mim, é de verdade emocionante ver os três âmbitos de cidade, Estado e país funcionando, porque há pouco tempo atrás não estava assim. Não estava assim e não é só por isso, não, porque realmente está funcionando com carinho, com vontade, não é política, entende? Há uma vontade e os empreendedores teatrais estão percebendo isso, eu tenho percebido em nossas conversas e você está mais uma vez falando o que está acontecendo. Sim, sim, sim. Um abraço, Pedro. Fica com Deus. Eu agradeço. E muito obrigado por ter tido essa ideia, muito obrigado de você ser um garoto tão diferente. Eu que agradeço. Ter sido um garoto tão diferente. Show videogame, vamos ver o que foi a ditadura. Eu jogo videogame também de vez em quando. Ah, não, ninguém está livre. Estou brincando, estou brincando. Ninguém está livre, né? Então tá, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.